Hoje me disseram que se beija bem E eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume fui eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer E meia hora o sol vai nascer Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor missão tá deitada comigo Fazendo amor, não vai te entender, vai te deixar chorando Fazendo amor, o culpado é você e cê não sabe o tanto Se você não quer ela, então não atrapalha A passagem que tem gente esperando Se você não quer ela, larga a mão E uma mulher dessa merece uma mão Que lhe dê carinho, amor e atenção Ao contrário de você, que deixava na solidão Ao estivar embriagado, vai lembrar do que perdeu Quando menos esperar, quem vai tá na cama com ela sou eu Fazendo amor, não vai te entender, vai te deixar chorando Fazendo amor, o culpado é você e cê não sabe o tanto Fazendo amor, não vai te entender, vai te deixar chorando Fazendo amor, o culpado é você e cê não sabe o tanto Que lhe dê carinho, amor e atenção Ao contrário de você, ao contrário de você, que deixava na solidão Ao estivar embriagado, vai lembrar do que perdeu Quando menos esperar, quem vai tá na solidão Fazendo amor, o culpado é você e cê não sabe o tanto Fazendo amor, não vai te entender, vai te deixar chorando Fazendo amor, o culpado é você e cê não sabe o tanto Você e cê não sabe o tanto Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro E saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita, que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita, que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita, que eu retiro a queixa E essa é mais um do Thierry Um abraço do João dos Teclados Imperador da Seresta Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro E saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita, que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita, que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita, que eu retiro a queixa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vacilei, ela pegou o meu celular E descobriu que eu tinha um amante Saí de casa, disse que ia se vingar Que era pra preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina toda seduzente Eu não acreditei no que vi na minha frente Edilene, desce desse polo e densa Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene, desce desse polo e densa Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Saí de casa, disse que ia se vingar Que era pra preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina toda seduzente Eu não acreditei no que vi na minha frente Edilene, desce desse polo e densa Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene, desce desse polo e densa Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Oh Sida, agora eu vou me acabar na pinga Você acabou de vez com a minha vida Me deu o título de corno Eu não queria ser traído de novo Tô revoltado Tô mirado na peste porque ela me traiu Já sabe que eu sempre pegou suas forças e deu nada sumiu Não me deu satisfação E eu não te dei motivo Por que cê fez isso comigo? Oh Sida, agora eu vou me acabar na pinga Você acabou de vez com a minha vida Me deu o título de corno Oh Sida, agora eu vou me acabar na pinga Você acabou de vez com a minha vida Me deu o título de corno Eu não queria ser traído de novo João dos teclados O imperador da seresta Tô revoltado Tô mirado na peste porque ela me traiu Já sabe que eu sempre pegou suas forças e deu nada sumiu Não me deu satisfação Não me deu satisfação E eu não te dei motivo Por que cê fez isso comigo? Oh Sida, agora eu vou me acabar na pinga Você acabou de vez com a minha vida Me deu o título de corno Oh Sida, agora eu vou me acabar na pinga Você acabou de vez com a minha vida Me deu o título de corno Oh Sida, agora eu vou me acabar na pinga Você acabou de vez com a minha vida Me deu o título de corno Oh Sida, agora eu vou me acabar na pinga Você acabou de vez com a minha vida Me deu o título de corno Eu não queria ser traído de novo Ela tá na casa dela e eu aqui Eu pensei pela hora já deve estar indo dormir Ela tá naqueles dias, não pode sair A saudade dela vai me destruir Uma da manhã online me mandou mensagem Disse amor, a fome apertou Disse que tinha pedido Pelo aplicativo que sobrou Deu pro entregador Com o motoboy do delivery Traiu eu Com o motoboy do delivery Aí doeu Ela pediu comida Do motoboy do delivery Uma da manhã online me mandou mensagem Disse amor Disse amor, a fome apertou Disse que tinha pedido Pelo aplicativo E o que sobrou Deu pro entregador Com o motoboy do delivery Traiu eu Ela pediu comida Motoboy do delivery Aí doeu Ela pediu comida O motoboy do delivery Aí doeu Ela pediu comida O motoboy também comeu E sejam os teclados O imperador da seresta E jogue a carta sobre a mesa, cigana Pode me falar E jogue a carta sobre a mesa, cigana Pode me falar Ou se ela está com outro, cigana Ou se ela vai voltar Ou se ela está com outro, cigana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Nem a decidida e a palavra deu Ela se foi dizendo Que entre nós Tudo morreu Ela se foi desesperada Sem saber o que fazer Cigana, jogue a carta sobre a mesa Por favor, tenta me dizer Cigana, jogue a carta sobre a mesa Por favor, tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa, cigana Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa, cigana Pode me falar Ou se ela está com outro, cigana Ou se ela vai voltar Ou se ela está com outro, cigana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Nem a decidida e a palavra deu Ela se foi dizendo Que entre nós Tudo morreu Ela se foi desesperada Sem saber O que fazer O que fazer Cigana, jogue a carta sobre a mesa Por favor, tenta me dizer Cigana, jogue a carta sobre a mesa Por favor, tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa, cigana Pode me falar Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa, cigana Pode me falar Ou se ela está com outro, cigana Ou se ela vai voltar Ou se ela está com outro, cigana Ou se ela vai voltar Volta, volta! Isso é Juntos Teclados ao Vivo E o contato para a show é 719-9623-5791 Falar com Tom Produções Ou 799-98-62-6781 Falar com Ronde Brasil Isso é Juntos Teclados O Imperador da Seresta Quando o cachorro encontra o gato Um dos dois desaparece Isso não acontece Quando encontro minha gatinha Ela é tão bonitinha E eu dou muito carinho Ela é minha gatinha E eu sou seu cachorrinho Au, 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 au Miau, 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 miau Divina a nossa vontade, não existe diferença Aquilo que ela pensa eu também estou pensando Ela vive precisando e eu precisando dela Ela vive me arruinando e eu arruinando ela Au, 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 miau, 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 miau Quando o cachorro encontra o gato, um dos dois desaparece Isso não acontece quando encontro minha gatinha Ela é tão bonitinha e eu dou muito carinho Ela é minha gatinha e eu sou seu cachorrinho Oh, 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 miau, 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 miau Música Vive na nossa vontade, não existe diferença Aquilo que ela pensa, eu também estou pensando Ela vive precisando e eu precisando dela Ela vive me arruinando e eu arruinando ela Ao, 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 ao Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o destique poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham trauma nessa vida Evitar no futuro uma grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida Você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Camas separadas Fim do nosso amor Isso é João dos teclados Para que nunca terá Para que nunca tenha um trauma nessa vida Para que nunca tenha um trauma nessa vida Evitar no futuro uma grande dor Na frente deles Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Camas separadas Fim do nosso amor CERCE onomo A E N A En Un 2001 Em Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ela esteve aqui Em silêncio ouço o passo na escada Até a porta abrir Sobre a luz do abajur na madrugada Se despediu pra mim De repente apaguei, não lembro nada Acordei assim Apaixonado, meio zoado naquela incerteza Mundo girando de ponta cabeça E uma saudade que eu nunca senti Quase pelado, corpo molhado, suor em cerveja Copo quebrado, garrafa na mesa E o cheiro dela brudado em mim Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Apaixonado, meio zoado naquela incerteza Mundo girando de ponta cabeça E uma saudade que eu nunca senti Quase pelado, corpo molhado, suor em cerveja Copo quebrado, garrafa na mesa E o cheiro dela brudado em mim Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Isso é João dos Teclados Imperador da Seresta Isso é João dos Teclados Fazendo essa Seresta maravilhosa pra vocês VazioCDs.com Estava tanto estranho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo Estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes não existe Sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é o amor Ai, 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 amor É o amor Ah, é o amor Estava tão trisconho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo Estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes não existe Sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, 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 amor Ai, 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 amor É o amor É o amor É o amor É o amor Um abraço de jogos teclados pra pedreos cedês Um moral distância sergipe E essa é pra comer água Apesar de jogos teclados pra pedreos cedês Apesar de jogos teclados pra pedreos cedês Malena, se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos Amigos Não quero ver você Você é linda Não adianta Não adianta nada Não há dinheiro que pague Tenura antiga Não há dinheiro que pague Tenura antiga Malena, se quer saber do meu bem Quero ter você Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você Ninguém vai tirar você de mim É meu, é meu, é meu É meu, é meu É meu, é meu É meu, é meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos 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 Não há dinheiro que pague Tenura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Tenura antiga Música Outra vez O meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura Eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você minha vida Vem viajar no meu corpo Trago sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Se seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer João dos teclados O imperador da seresta Leve esse show Para sua cidade Outra vez O meu coração Te procura Outra vez A solidão Me importura Eu aqui Com essa saudade Bandida Falta amor Falta você Minha vida Vem viajar No meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta O meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração Aguado Mas não tem jeito Eu quero ter Você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter Você Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Se seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Se seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Se seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer E essa vai Do meu amigo One Brasil Estância Sergipe Um abraço Do João dos Teclados FazioCDs.com Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vindo alvorecer Molhado com pingos da chuva Com flores pra te oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vindo alvorecer Molhado com pingos da chuva Com flores pra te oferecer Existem momentos na vida Existem momentos na vida Carrego uma triste lembrança Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento Está preso em meu pensamento Molhado com pingos da chuva Molhado com pingos da chuva Com flores pra te oferecer Música 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 Música